O acidente aconteceu no quilômetro 101, perto do Araxá. Duas carretas que viam o sentido contrário colidiram. O motorista de uma das carretas ficou gravemente ferido. Ele foi atendido no local do acidente pela equipe da SAMU do Hospital do Município de Capixaba. Após o atendimento no local do acidente, ele foi encaminhado para o pronto-socorro da capital, Acreana, onde continua em observação a outra pessoa, que também ficou ferida neste acidente, foi também levado para Rio Branco. A Polícia Rodoviária Federal registrou esse acidente, já que passou no momento que aconteceu. Estamos aqui com o hipólito da Polícia Rodoviária Federal, que passou no momento do acidente. Como é que foi esse acidente que aconteceu na BR-317, próximo ali do Araxá? Logo cedo pela manhã, um veículo que vinha no sentido Chapuri-Capixaba foi desviar um buraco, um caminhão, e acabou adentrando na faixa contrária. Nesse mesmo momento, vinha um veículo nessa faixa, ele tentou desviar do caminhão que adentrou na faixa contrária, só que acabou colidindo na lateral desse caminhão. Nesse fato aí, ficou o motorista machucado, grave, e um passageiro também foi de estado leve. Foram encaminhados lá para o PS, em Rio Branco, só que estão bem no momento.